no churássico as mesas e no fredácio, 3 a 12 meses que caracterizaram esse período. Temos o fredácio das mesmas com o corpo do fredácio do mercado e temos os fredácios fortes que se prepararam ali. E temos a inscrição do fredácio. Para essa inscrição, há várias famílias. A fredácio mais azeite, a fucânica e a melhora. A fucânica, ela fala que quase são ruins e carentes ao mesmo tempo. Essa é a fumaça. Essa é a fumaça. Os peregrinos, os sol penetrados nas ruas do terrestre. Então, mesmo o segundo ano, todos os potentes carecerem. Assim, o reino é só fazer bicho com as ruas das planas e os carregos com o potente servir. Assim, o carregamento é o que é que a gente vai buscar. A gente vai ver a história. Ela fala que o meridioso que a gente vai achar nos carregos. Esse parque é tão grande. Abogado sobre os preços que esses carregos são os carregos. Uma ferreira é muito importante. A fumaça, que todos os carregos são os carregos que são os carregos. Então, faça uma força de Geneeneii. Isso é uma defesa. A gente vai falar que há um carrega. São os carregos com os carregos. Silêncio, acompanha aí. Silêncio, acompanha aí. Tem um momento de perguntar. Então ele vai explicar, deixa eu ver a explicação dele. Aqui nós temos a maqueta Chapada do Alarim. A Chapada do Alarim, ela é caracterizada por sua rica biodiversidade, enquanto a primeira floresta nacional do Brasil, criada há mais de 60 anos. Então temos aqui no centro o município de Santana do Cariri, com seus principais distritos, fontes e níveis. É o primeiro ponto, ela está subindo um dos principais pontos daqui, e a Chapada do Alarim. Na sua lateral, a gente tem a bacia Zedimental do Alarim, que é uma sequência predominantemente presozoica, abrange os estados de Ceará, Pernambuco e Parque de Alí. Ela é composta por oito formações e o embasamento que ele está ali, que não é moderado na formação. que existem os grandes infilites, também chamados de rochas magmáticas, ou veneno rochas. Então, ele não é moderado na formação, se é só com o vaso, ou oferece a parecida a formação dos ovacinos. O ovacino tem a formação maulintina, é a formação mais antiga. Nela, não é encontrado fósseis, apenas ignofósseis, que são vestidos de antigos organismos. Devemos na formação Brest-Santa e a formação São Velho, as duas são vindas neusascas, e as duas, quando é a fase pré-vindicidade de âmbito, seria a calmaria tectônica. Já na formação Baiana, já a fase líquida, seria a movimentação tectônica. Formação do Batateira, dos importantes arquivos da região. Formação Santana, paleontologicamente a mais importante, é a chave vinda em três membros. O membro Crap, que está o calcá-laná, seria a rocha de água doce que encontrava os fósseis. O membro Ipubi, que seria a chifre-se em terra-política, quando há 10 vezes que os finais já formaram. E o membro Romual, que seria a zona de duas águas, as águas continentais e as águas marinhas. Depois da formação Santana, a gente tem duas últimas formações. Seria a formação Exu e Arajara. A formação Exu, ela formou toda a chapada, ela é formada de arenitos. Então, ela é mais porosa que a formação Arajara. Então, a formação Exu, ela absorve a água da chuva, que passa pela formação Arajara, a água é filtrada e distribuída entre as costas da região. Então, vocês têm alguma dúvida? Não, não. Do nosso lado da casa, a gente tem algumas lojas que acompanham a barriga. do nosso jardim, do nosso jardim. Como é seu nome? Érica? Bom, pessoal, aqui nós temos o dinossauro Anga Trama Limais. Seu nome é suprir, significa nome. Ele é de 4 a 5 metros de altura e 5 a 6 metros por primeira. A metade de peixes é natural da África que me dão para os racionais dos seus correntes. Só que é o dinossauro, dinossauro que me dão para as racionais dos seus correntes. Ele está em anisórea do peixe, considerado um dos nossos dinossauro já encontrado. Então, ele possui assim, no quanto se tivesse em mercadeira, seria como os dinossauro. Considerado um dos nossos dinossauro já encontrado. Como é que o que o que o que pleasurena reunir com os nosos? É isso aí que eu quero dizer que há um risco que ficava sobre o seu desejo de um março de Deus.